Polêmica, meu querido, novidades muito pesadas sobre bastidores de The Walking Dead Um momento muito louco que aconteceu no início da série Dois atores muito conhecidos voltaram pra poder contar muita coisa que muita gente não sabia Sobre o que aconteceu lá na primeira temporada E filho, a situação foi séria, eu vou contar tudo sobre isso aqui nesse vídeo Se você quer saber, cola aqui e vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamada gente faz agora Tudo bom com você que tá assistindo então? Tô muito bem Espero que você também esteja Eu sou o João Victor, é pra você que não conhece hoje Hoje o vídeo é um pouco diferente porque ainda vou falar de The Walking Dead Mas vou falar sobre polêmicas da série Mais precisamente dos bastidores Uma grande polêmica que aconteceu por causa de um showrunner da primeira temporada Muita gente sabe disso, mas novidades agora que saíram Indicam que até o elenco se dividiu por causa de uma polêmica numa época aí Filhos, sem enrolar, vamos direto ao ponto Quero pedir muito que você clique no like aí, me ajude muito na divulgação Se inscreve no canal pra você não perder nada que tá vindo E claro, corre lá pra você garantir sua camiseta do nosso drop The Walking Dead Mais CRM ainda tá disponível, o link tá aí embaixo na descrição E seguinte né, The Walking Dead volta aí dia 2 de outubro A gente fala muito sobre previsões da história e tudo mais aí, vai ser os últimos episódios e tal Mas tem muitas coisas que são um pouco esquecidas Algumas polêmicas que aconteceram principalmente bem no início da série E uma dessas principais polêmicas é sobre o Frank Darabont Muita gente sabe, mas pra quem não sabe, rapidamente aqui Frank Darabont é esse cara aqui, ele é um dos criadores de The Walking Dead sim Que envolveu na maior polêmica e no maior processo existente envolvendo a MC Ele que foi o showrunner da primeira temporada da série, ele que comandou tudo Justamente pra quem não sabe, ele só comandou a série na primeira temporada Porque quando chegou pra segunda temporada, ele foi demitido Por conta de uma revolta dele mesmo Com a própria MC, por conta de orçamento pra segunda temporada E algumas outras coisas que não queriam liberar pra ele pra facilitar Como sempre, em todo vídeo que eu falo sobre isso Eu não tô aqui pra dar minha opinião, o que que eu acho Se ele tava certo, se a MC tava certa Mas de qualquer forma, atualizando o que que aconteceu, né Depois disso tudo O cara processou a MC, um processo que correu um longo período de tempo E basicamente terminou em 2021 Com a MC sendo obrigada a pagar pra ele aproximadamente 200 milhões de dólares, meu querido Exatamente Incluindo uma parcela pequenininha de alguns lucros futuros que The Walking Dead e Fear podem dar Pois é, isso relembrado e atualizado, agora vamos ao novo ponto Justamente porque tivemos esse reencontro aqui Shane e Laurie, não Dois atores, né, de Shane e Laurie Se reencontraram num podcast que o próprio John Bertal, que é o ator que fez o Shane Ele tem, justamente tá aparecendo a abertura aqui pra vocês O nome do podcast é Real Ones Você pode procurar aí Mas o que acontece é que teve um bloco de conversas ali Todo focado em The Walking Dead e nessa polêmica do Frank Darabont E os dois revelaram muito coisas que a gente não imaginava Tudo começou quando ela contou o momento que ela descobriu que o showrunner, o Frank Darabont, tinha sido demitido Ela contou que tinha acabado de voltar da Comic Con, a primeira Comic Con de The Walking Dead Primeira temporada, um sucesso aí Quando justamente o Steven Newman, o ator que fez o Glenn, ligou pra ela, pra atriz Comunicando ela que o Frank Darabont tava sendo demitido E na hora, a reação dela, que ela conta aqui, foi duvidar, né Ela falou, não, isso não tá certo Ele acabou de entregar pra MC o maior sucesso que eles já tiveram Foi a primeira temporada de The Walking Dead Mas no geral, no final das contas, ela conta que acabou descobrindo a verdade, né Que tinha muitas coisas que ela não sabia ali por trás e tudo mais Mas que mesmo assim, pra ela, essa demissão do cara soou como um assassinato Ela fala nessas palavras ali no podcast Ela não tem boas recordações do negócio, não Na sequência, ela seguiu exaltando o Frank Darabont Dizendo que ninguém escreve como ele Um roteiro, uma história e tudo mais Ela ainda ressaltou que durante todo esse tempo, depois disso Tem muitas pessoas muito boas que passaram por The Walking Dead Várias pessoas que ela respeita demais Mas ainda assim, ela acha que ninguém é melhor que o Frank Darabont Mas vamos continuar que começou a ficar mais interessante ainda a entrevista Na sequência, ela seguiu contando pro John Bertal Que basicamente, os produtores, quando demitiram o Frank Darabont Disseram pra ele que ele não tava preparado pra ser o showrunner de The Walking Dead Ela disse as seguintes palavras Para alguém dizer que ele não estava pronto pra ser um showrunner Pode ter havido razões legítimas pra demití-lo Se houver, eu nunca ouvi falar, mas foi uma droga Fiquei revoltada Ela tenta equilibrar ali na conversa, né Tipo, pelo nível e pelo negócio intenso Que foi a demissão desse cara Ela acredita que deve ter tido alguma razão muito louca Então, pra justificar o que a MC fez Isso é uma coisa que muita gente teoriza até hoje Que é só por causa de orçamento e tudo mais Mas até hoje não dá pra confirmar Então fica no ar mesmo Existe sim muita coisa sigilosa Sobre esse assunto escondida, guardada Que nunca foi revelado Inclusive, você pode ver aí Muito tempo depois, ela vai contar mais Na sequência da entrevista, ela conta que de tão revoltada Que ela ficou na época, né, sem saber muita coisa Ela foi confrontar o Robert Kirkman Pra quem não sabe, ele é só o criador principal de The Walking Dead A história original dos quadrinhos é dele De muitos anos antes da série começar E depois ele se juntou com o Frank Darabont Pra transmitir isso pra TV Inclusive, pra quem não sabe também, na época o Robert Kirkman Tinha a ver com a série, né? Um tempo depois que ele desvinculou da MC E passou a dar só consultorias Mas a atriz da Laurie conta Que falou o seguinte pra ele Se você acha que não sabemos a diferença De um roteiro escrito por Frank Darabont E o de outra pessoa Você está completamente louco Filho, olha a treta Olha a situação como que ficou no estúdio de Walking Dead E ela vai contando O negócio vai ficando pior Ela conta ali que depois de ter falado tudo isso pro Robert Ela ficou com medo, né, de ser expulsa do programa Ela achou que realmente ia ser demitida de lá também E basicamente ela arrependeu de ter falado isso Mas ela completa, né, diz que nós criamos aquilo Frank é quem trouxe a gente E vamos pra guerra por conta dele E aí vem mais, vamos continuar Ela acrescentou na entrevista que na época Até esse cara aqui, o ator do Dale, né O Jeffrey Dean Man Ele foi à guerra também E foi bater boca com o pessoal da MC E tudo mais pra cima Pra que o Frank não fosse demitido Lá na entrevista ela fala Você foi à guerra Se referindo ao John Bertal Que também foi Eu E perdemos essa guerra Eles nos pulverizaram Ela já começou a dar uma noção Que não era só ela Que ficou revoltada Parte do elenco já começou a ficar revoltada Com a situação e desconfortável E começou a querer tretar com os executivos da MC mesmo Não sei porquê Mas acho que se isso fosse nos dias atuais Ia dar um problema muito maior Mas, filho Na sequência o John Bertal Que é o ator do Shane Ele começou a falar, né Mais da perspectiva dele E aí que vieram mais revelações Ele disse Eu estava tipo Todo mundo está podre Eu estava cansado Eu não merecia Um grupo incrível de pessoas Trabalhando nesse show Foi um grande sucesso Cada pessoa que estava lá É porque Frank os colocou lá Ele os escolheu Ressaltando, né Que o elenco principal Aquele elenco raiz Que começou The Walking Dead lá Foi o Frank Darabont Que colocou ali Se não fosse ele Não tinha nenhum desses Que a gente conhece E ele completa dizendo Que a cultura desse show É ele O Frank, né Se livrar dele Quando eles se livraram dele Foi horrível Tipo, ele fala uma palavra Mais pesada ainda, né E continua Foi uma lição de lealdade Eu realmente pensei Todos nós podemos nos levantar E parar com isso Filho, olha isso Primeira declaração Agora vem do ator Que fez o Shane De que ele pensou Que todo mundo Podia parar com isso Tipo, depois que demitiram o Frank Começou em esquema Passou pela cabeça deles Parar em The Walking Dead Nem seguir com a segunda temporada Você tem ideia disso? A gente não ia ter Os pontos importantes Da fazenda do Herschel Não ia ter uns pontos Da prisão Que pra mim foi uma das épocas Mais loucas de The Walking Dead E muito mais Términos E até hoje Na atualidade E o ponto mais intenso Que ele conta nessa entrevista Chega nesse momento Depois disso Olha isso O que o ator do Shane conta Ele lembra Que depois que o Frank Deramont foi demitido O elenco de The Walking Dead Começou a se dividir Em duas partes Divisão mesmo Ele falou com as seguintes palavras Um campo De um lado era Temos que continuar trabalhando E do outro campo era Não, vamos embora Resolvemos então Ir embora Meu querido Pra você que não entendeu Isso significa Que boa parte Do elenco De The Walking Dead Que deixou a série ali Entre a segunda e terceira temporada Foi por protesto Tipo Pediram pra sair Por conta do Frank Deramont Tipo Parte do elenco Falou ok Vamos seguir em frente E outra parte Não aceitou Simplesmente Foi revolta Imagina o clima Você imagina o climão Que ficou nesse estúdio Quando aconteceu Isso a loucura E dá pra gente imaginar Por exemplo John Bertal Por exemplo Então dá a entender Que o Shane Morre só na segunda temporada Por conta dele Porque o ator Ele quis sair em protesto Mas se você for pensar Comparado com os quadrinhos O Shane ia morrer Na segunda temporada De qualquer jeito O mesmo vale pra Laurie Que morreu na terceira temporada A atriz um tempo atrás Já declarou que ela Que queria sair mesmo E tal Mas eu acho que no máximo Se ela não morresse na terceira Ela duraria ali Até a quarta temporada Quando o governador Ataca a prisão com o tanque E tudo mais Que é nesse momento Que ela morre nos quadrinhos Então Dos dois não iam mudar Tanto assim Eu acho que algum outro Ele também deve ter deixado O ator do Dale Por exemplo Foi também por causa disso O que significa Que a outra parte do elenco Por exemplo O Andrew Lincoln O protagonista Que faz o Rick O Norman Reedus também Que faz o Daryl E a Melissa também Que faz a Carol Foram alguns dos que Ficaram do lado aí Não, vamos continuar com isso aqui Bola pra frente Tudo mais Se for pensar Ainda bem Que eles ficaram do lado Porque a gente não ia ter Tantas outras coisas Inclusive a Carol Na segunda temporada Foi extremamente fundamental Pro momento emotivo De perda da Sofia E também Daí pra frente A personagem que mais evoluiu Na série Fora os outros Mas tá aí a polêmica Uma revelação muito louca E pontual mesmo O estúdio Os atores ficaram divididos Parte decidiu sair mesmo Por causa disso Fica o ponto novo De curiosidade Que vez ou outra eu trago Mas é claro Fica ligado aqui no canal Que já já A gente tem mais novidades Sobre a parte pra frente Da série mesmo Sobre o encerramento Da série principal Vazamentos Os outros spin-offs Se inscreve no canal Pra você não perder nada Que tá vindo Clica nesse like Que me ajudou muito Na divulgação E no mais É isso aí Logo já já Eu tô de volta Um abraço Fui Tchau 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 Tchau